Como eu vinha falando, a introdução é o local de você vender o seu peixe. Você precisa convencer o leitor do seu trabalho, ele é importante, que ele precisa se executar. Então é isso. Então como que você vai escrever a introdução? Tem uma live também, que é a live número 4 que eu fiz aqui, que está salvo no YouTube, seja phd barra YouTube, onde eu falo exatamente como que você tem que escrever a introdução do seu trabalho, certo? Toda a estrutura, e aí eu vou falar ela de uma forma resumida aqui pra você hoje, tá? A introdução, gente, tem que começar abordando o problema principal que a sua pesquisa resolve. Pra escrever tanto introdução quanto revisão da literatura, eu uso uma estratégia chamada estratégia funil. Porque a estratégia funil, ela não serve só para introdução e revisão. Ela é uma estratégia que você desenvolve e você vai escrevendo melhor, vai dando mais fluidez ao seu texto, porque você organiza melhor as ideias, tá? Como que é essa estratégia? É você sair do tema mais amplo da pesquisa e você ir afunilando até o tema mais específico. O tema mais específico é a sua pesquisa, tá? Então no primeiro parágrafo da introdução, você vai começar falando do problema que a sua pesquisa resolve. Por exemplo, digamos que a gente vai falar no nosso trabalho, a nossa pesquisa vai ser sobre o problema dos olhos nas praias. Lembram que no finalzinho de 2019, teve um derramamento de óleo aí, começou a surgir óleo na areia das praias, principalmente do Nordeste e alguns pontos do Sudeste. Então digamos que a nossa pesquisa vai ser sobre isso, certo? Então como que eu vou começar a minha introdução? Eu vou falar, né, do que é, que houve, sei lá, que algumas vezes acontece derramamento de óleo nas praias, que isso já aconteceu em outros lugares, como na Austrália, por exemplo. E depois eu vou falar em números. Primeiro você descreve o problema, depois você fala em números qual é o tamanho desse problema. Então você poderia dizer, por exemplo, quantas praias foram atingidas? Quantos animais morreram? Não sei. Então você, o ideal é que o segundo parágrafo você quantifique, mostre ao leitor qual é o tamanho desse problema. Pra ele enxergar, né, que esse é um problema importante de ser pesquisado. Depois você vai falar do que já foi feito pra resolver. Então, por exemplo, Ah, foi, foram feitos mutirões onde as pessoas foram coletar óleos nas praias. Isso não aconteceu apenas aqui no Brasil, também aconteceu em outras situações, onde houve derramamento de óleo, como, por exemplo, na Austrália, em praias dos Estados Unidos e etc. Então você vai falar isso. Mas, assim, essa foi uma estratégia eficiente? Foi eficiente, mas a sua ideia, ela pode ser ainda mais eficiente. Porque é uma pesquisa, ela pode ser totalmente inédita, ou ela pode ser baseada em alguma coisa, só que você quer trazer um negócio que vai melhorar ainda mais do que já tem. Que é o nosso exemplo aqui. Então, digamos que funcionou, as pessoas irem lá coletar o óleo nas praias, mas você tem uma ideia muito massa, muito barata, bem eficiente pra resolver esse problema, caso ele venha a acontecer de novo, ou até pra resolver os danos que ficaram agora. Então, você vai falar do que já tem, mostrar qual é a desvantagem do que já tem, pra você introduzir qual é a sua ideia. E, normalmente, a sua introdução, ela vai finalizar com um ou dois parágrafos, onde você vai explicar qual seria a sua ideia, por que ela é importante. Por quê? Porque o avaliador, ele precisa entender que a sua pesquisa, ela é importantíssima, e que ela precisa ser realizada pra melhorar o bem-estar ambiental, o bem-estar de alguém, ou é uma pesquisa básica que vai contribuir para projetos futuros. Então, essa é mais ou menos a estrutura que a sua introdução tem que ter. Primeiro, explicar o que é o problema, depois mostrar inúmeros o tamanho do problema, mostrar o que já existe, mas quais as limitações do que já existe, e, então, introduzir a sua ideia e finalizar por aí a sua introdução, tá? Lembrando que a introdução, ela não pode ter mais do que duas páginas. Ela vai ter que ter entre uma e duas páginas, certo? Como é projeto, nunca você vai passar de duas páginas, tá? E se você puder, inclusive, fazer menos que duas, dá pra fazer. Se você seguir essa estrutura, com certeza você vai conseguir fazer.